Quem tem mulher que namora, que tem burro e empatador Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou Se eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o burro e empatador Amigos do Bado de Beira, meus irmãos, sou apaixonado por vocês Eu vou terminar com a saudação um pouquinho modificada, né? Brasil acima de tudo, Pariqueraçu acima de todos E Deus abençoe o nosso Brasil Muito obrigado Quem tem mulher inocente no fundo de uma prisão Está em... Está em...